Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casa e é uma colina, qualquer lugar que se ilumina, onde a gente quer amar. Na varanda, esse maravilhoso cenário aqui de TV, onde por trás fica ali, mostrando os carrinhos. Olha que maravilha, pessoal. E na minha mão, maravilhoso livro chamado Fonte Viva, de Chico Xavier. Então, me pediram para falar um pouquinho sobre mediunidade. Não sou craga no assunto, mas eu vou falar o que acontece comigo e coisas que já aconteceram. Eu falei aí no vídeo, então a pessoa me pediu falar um pouquinho. Então, como nada é por acaso nessa vida, eu acabo de receber uma mensagem através desse livrozinho aqui, que eu fui pegar na gaveta para mostrar. Quando eu enfiei a mão, ele veio dessa página aqui. Página 62. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Isso aqui foi para mim, que essa semana me deu um desânimo. E olha o recadinho que veio para mim. Devagar, mas sempre. É o que está escrito aqui. Página 62. Então, olha aqui. Devagar e sempre. Observa o espírito de sequência e gradação, que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina. Não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetros a milímetros. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palma a palma. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento por fragmento. Então, isso aqui foi para mim. Onde eles falam, tudo tem seu tempo. Tem que esperar. Não adianta desanimar. Nem desistir. Então, olha. Aí, né? Como eu acho que os espíritos são os meus melhores amigos. Porque através deles, né? Eu fico sabendo de coisas. Eu já fiz descoberta de coisas que aconteceram, fizeram para mim. Através de sonhos. E todos nós temos uma melhor unidade. Outros mais, outros menos, né? Outros recebem e não dão a mínima. Por isso que eu digo, prestem atenção nos sonhos, né? Hoje, eu tive um sonho. Quando eu acordei, falei com o meu marido. Não posso falar o que é sonho. Também não se fala. Esse sonho está relacionado com várias pessoas. E eu estou no meio, né? E comentei com o meu marido. Quando foi à tarde, aconteceu uma coisa que esse sonho que eu tive está envolvido, pessoal. Então, eu tenho que dar credibilidade aos espíritos, né? Já tenho contato. Então, na minha vida, várias passagens, né? Que através dos sonhos aconteceram, né? Aconteceu um, onde eu sonhei com uma pessoa que se despedia de mim, né? Nesse sonho, eu entregava um... Aquele que dá para botar quando a pessoa morre, né? Aqueles buquês, né? Eu entregava a ele. Era um homem, né? Era um vizinho. Eu entregava a ele. E ele dizia assim, daqui eu não volto mais. Estou partindo, né? Eu via ele numa cadeira de roda. Tipo uma ambulância. Só que não era uma ambulância. Tipo essas da gente. É como se fosse um caminhão. Um enfermeiro, ele na cadeira de roda. E ele dizia que eu estou me despedindo. Eu entregava, né? Aquele arranjo de flores amarelas. E eu acordei, né? E fui procurar. Porque eu tinha um livrinho de sonhos, né? E quando eu abri, aí tinha dizendo que... Quando sonhei com aquele tipo de flores, né? Naquele amarelo. Era um acontecimento de pessoas que iriam morrer, né? Aí, o que é que acontece, pessoal? De imediato, eu já fico sabendo que essa pessoa que eu sonhei tinha falecido. E estava, né? Dentro do apartamento, esperando só o caixão chegar pra colocar e a gente fazer o velório, né? E fui lá ver a pessoa deitada. Estava lá já arrumadinho, né? Então, ele se despediu. E várias outras pessoas que eu já sonhei, que também vieram a falecer. E durante semanas antes do ocorrido, eu vinha sonhando com aquela pessoa. E infelizmente, né? Ou felizmente, se chegou a hora, partiu. Mas, eu digo sempre, não descarte os sonhos. Os sonhos vêm pra nos alertar, né? Acontecimentos de coisas que iriam acontecer e que os amiguinhos, no meu caso, vieram me avisar. E os planos, pessoal, que iriam fazer, que iriam me prejudicar, foram por água abaixo, né? Então, eu sempre, quando eu conto essa história, eu conto pra rir. Porque estava já assim, como é que a gente fala? Na trave, né? Pra fazerem um mal a mim e eu mudei por água abaixo. No caso, eu dei mãos aos irmãozinhos que já partiram dessa pra outra. E tantos outros acontecimentos, coisas que eu já deixei de fazer, porque eu prestei atenção. E outras, né? Eu não fui obediente e me dei mal. Então, há muitos anos que eu tenho isso. Nunca desenvolvi, nunca fui pra centro espírita, né? Eu tenho aqui, ó, que pouco eu leio. Livro dos Espíritos, né? Aqui, de Allan Kardec, onde tem perguntas e respostas. Mas pouco eu abro, né? Eu gosto mais de ver os canais, né? Do pessoal, dos espíritas, né? Em média unidade é uma coisa, espírito é outra. Espírita é aquela que segue, né? Que tá ali no dia a dia, desenvolvendo a espiritualidade. No meu caso, eu nunca fui pra um centro espírita. Na verdade, eu fui uma vez onde, no final, teria que botar, assim, o nome de alguém pra se mentalizar. E eu fiz isso e a resposta veio dizendo que aquela pessoa estava muito doente, né? E eu ali questionando, mas como, mas como? E, realmente, aquela pessoa que eu mentalizei veio a falecer. Mas eu não ando, né? Não ando no centro espírita. Cheguei já duas vezes durante a pandemia. Eu cheguei na porta do centro espírita, mas não me entrei, porque até estava fechado, né? Mas eu fui até lá. E durante um desses processos, uma descoberta dessa que eu tive através dos sonhos, que eu fiquei muito mal, porque foi algo assim que eu não esperava de pessoas, né? Que eu não esperava e eu adoeci com essa revelação que eu tive, né? Mas o que é que eu fiz, pessoal? Eu chorava dia e noite, noite e dia, pedindo a Deus, né? Que me tranquilizassem. Foi quando eu descobri uma página, aí um canal, né? Casa do Caminho, Isabel Salamundo de Campos. Ela é de Juiz de Fora, é uma espírita. E eu comecei a ver os vídeos dela, né? E aí eu fui me acalmando, fui me acalmando. Mas eu não descarto os meus sonhos, né? E eu digo para vocês que estão me ouvindo, prestem atenção nos sinais. Muitas vezes, né? Eu recebi a mensagem e não obedeci e me dei mal. E depois, com o amadurecimento, você vai, né? Prestando mais atenção em qualquer coisinha de sonho que eu tenho, né? Eu vou atrás ou já fico na expectativa, me preparando, né? Mas é assim. Tanto sonho como vulto, essas coisas que acontecem com você. E se você tem, né? Uma certa mediunidade. Às vezes você é até chamado de esponja. Quando você está perto de uma pessoa que está mal, você absorve toda aquela energia, né? Daquela pessoa. E dependendo da sua energia, né? Os espíritos que nos rodeiam, eles se aproximam de você dependendo do seu nível, né? Da sua energia. Então, você tem que estar sempre bem. Sempre feliz, né? Procurando Deus, né? E muita gente não gosta de falar isso. Muita gente tem medo. Meu marido mesmo não gosta. Tem medo, pessoal. Eu já fiz descoberta que ele me omitiu, né? Descoberta através do sonho. Quando eu falei pra ele, ele falou isso aí já aconteceu. Então, não adianta querer esconder. Porque os meus melhores amigos, eles nem me contam. E é isso aí, pessoal. Então, aqui, ó. Uma dicasinha. Isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver, né? Você não precisa ser espírita, né? Pra ter um livro desse aqui. Pra você... Né? Procurar entender um pouquinho. Eu acho que nesse mundo nós não estamos sós. Né? Estamos sempre arrodeados. Nós temos nossos guias espirituais. Eu já sonhei comigo. Que tem uma voz maravilhosa. Né? Eu já estive com o meu guia espiritual. Eu já estive com parentes que falasseiro. Né? Visitando. E é tão real. É tão real o que acontece. E é como se estivesse assim, ó. Ao ver. Quando você acorda. Né? Então, muitos sonhos também. Você não lembra. Mas agora, eu estou num momento mais tranquilo. Depois que eu comecei a fazer vídeos. Né? Eu estou num momento tranquilo. Tranquilo. Eu estou canalizando minhas energias, né? Para fazer vídeos. Para fazer pessoas felizes. Através, né? Do que eu mostro. Do que eu falo. Do que vocês acompanham. Né? Então, eu acho melhor assim. Do que eu estar só num centro espírita. Né? A não ser que de repente, né? Aconteça. Agora você vai ter que frequentar. Mas, por enquanto, eu estou aqui só nos vídeos. Né? E eu estou feliz. Para isso, para estar bem. Né? É preciso estar feliz. Bem com a vida. Então, tudo passa. Então, uma dica. Eu estou dando agora. É tudo passa de Chico Xavier. Quem tiver curiosidade, vá lá. É muito bonito, pessoal. Né? O que está escrito. Não tem dias ruins e dias felizes que não passam. Né? Quem te fez chorar e quem te fez sorrir também, passa. É quando... No finalzinho, fala que Deus está num leme. Né? Só não passa Deus. Então, tudo passa de Chico Xavier. Vão lá, vocês vão ver. Que maravilha. Né? Eu olho aqui, ó. Esse livrinho é aqueles que todo dia você abre, né? E faz uma leitura. Está guardado ali na minha gaveta. E, por acaso, né? Eu resolvi pegar e, ó. Recebi essa mensagem maravilhosa da página 62. Eu enfiei o dedinho assim, ó. O que eu vejo, pessoal, o tempo todinho, né? Muita gente aí que tem o canal. Estou desanimada, estou desanimada. Mas, tudo tem seu tempo. Tudo começa, né? Aos pouquinhos. Eu, olha. Na dona de casa, nem mais estava. Fazer o YouTube. Eu lembro que foi aqui nessa varanda aqui. Onde eu tomei coragem. Quando, né? Eu comentando com o meu filho. Que tinha vontade. Ele, não mãe, é muito difícil. Eu lembro que quando ele deu as costas. Saiu e foi pra casa dele. Eu falei pro marido. Abra meu canal. E eu peguei, pessoal, aqui, ó. O celular, né? Comecei a gravar. Depois, peguei o tablet e saiu o meu primeiro vídeo. Toda canhadinha. Olha aí, ó. Aos pouquinhos, né? Eu fui chegando. O canal já faz aqui, ó. Um ano. E alguns meses. Foi maio, né? E tudo isso, né? Não é sozinha. Tem sempre a ajuda espiritual. A gente tem as nossas companhias, né? E pra isso, que sejam companhias boas, né? Precisamos estar bem, né? Olha, passagens que eu já tive de doenças, né? Que eu fui avisada, né? E que foram confirmadas, mas graças a Deus, né? Não, nada grave, mas através de sonhos. E tem médicos, né? Que acreditam na espiritualidade. Outros não. Eu tive um sonho, onde a mediunidade, né? Eu via, eu deitava, os médios lá, os espíritos mexendo, Aqui no meu peito esquerdo, né? Eu cheguei na médica, eu disse Eu quero uma outra sonofraquia. Eu tenho uma coisinha aqui. A médica riu, mas passou, né? E tinha medo, pessoal. Só que aí, né? Nada grave. Por quê? Porque eu já tinha sido operada pelo espiritualidade, né? Então, a médica riu, mas eu não boto pra rir, não. Eu prefiro acreditar neles, né? E até doenças de outras pessoas, né? Foram reveladas. E aí você tem que ter cuidado se você deve contar ou não, né? Se for perto de mim, se for coisa, eu digo logo. E o pessoal tem medo. Então, é isso aí, pessoal. Um pouquinho aqui na minha varanda, né? Não devemos descartar. Então, é isso. Então, boa noite. Meus amiguinhos.